O governo de São Paulo antecipou para hoje a reclassificação do plano de reabertura econômica que estava prevista para 5 de fevereiro por conta do agravamento da pandemia no estado. Oito regiões vão regredir de fase. Marília, que está na laranja, vai para a fase vermelha. É a única região que vai para a fase mais restritiva do plano São Paulo, em que funcionam apenas serviços essenciais. Aracatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté regridem da amarela para a laranja. E as regiões de registro Sorocaba e Presidente Prudente permanecem na fase laranja, na qual apenas bares são proibidos de abrir. O restante do estado continuará na fase amarela, incluindo a Grande São Paulo. As medidas passam a valer na próxima segunda-feira. O governador João Dória também anunciou medidas de auxílio ao Amazonas, onde o sistema de saúde colapsou. Serão enviados ao estado 40 respiradores produzidos pela Universidade de São Paulo. Os equipamentos têm o uso emergencial aprovado pela Anvisa. Também foram oferecidos leitos para pacientes e prometida a transferência de 60 bebês prematuros que correm o risco de ficar sem oxigênio para hospitais aqui de São Paulo. De São Paulo, Adriana Cimino. Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, Unicamp e Instituto Vladimir Herzog. A iniciativa tem por objetivo reconhecer as pesquisas desenvolvidas nas diversas áreas do conhecimento dentro das três universidades públicas do estado de São Paulo, USP, UNESP e Unicamp, comprometidas com a defesa e a promoção dos direitos humanos. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e devem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Podem participar os trabalhos defendidos ao longo de 2020 nas modalidades graduação, mestrado e doutorado. A premiação será dividida em quatro categorias. Ciências Exatas e Tecnologias, Ciências Naturais de Saúde e Meio Ambiente, Ciências Sociais e Educação e Ciências da Comunicação e Linguagem. Todos os detalhes você pode conferir no edital de abertura da premiação. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura, de Bauru, São Paulo, Júlio Penariol.